Então galera, é isso aí. Também é um mercadinho brandinho, né galera? Você tem a pôr um frango assado na costela. Cheio ali no mercadinho brandinho, né galera? Pra comer aquela costelinha ali, aquele frango assado. Já contrata a partir das ontem de manhã, porque hoje acaba tudo, galera. Então galera, é isso aí. Também é um mercadinho brandinho, né galera? Você tem a pôr um frango assado na costela. Cheio ali no mercadinho brandinho, né galera? Pra comer aquela costelinha ali, aquele frango assado. Já contrata a partir das ontem de manhã, porque hoje acaba tudo, galera. Então galera, é isso aí. Também é um mercadinho brandinho, né galera? Que é o meu frango assado na costela. Cheio ali no mercadinho brandinho, né galera? Pra comer aquela costelinha ali, aquele frango assado. Já contrata a partir das ontem de manhã, porque hoje acaba tudo, galera. Então galera, é isso aí, também é um mescadinho brantinho, né galera, você vai comer um frango assado na costela, cheio ali de um mescadinho brantinho, né galera, pra comer aquela costelinha ali, que é o frango assado, já contrata a partir das 8 da manhã, porque hoje acaba tudo, galera.